Olá, nesse vídeo eu irei falar sobre a planta Beijo Pintado, mas antes eu quero falar com você que ainda não é inscrito no nosso canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber nossas notificações de vídeos. Todos os dias tem vídeo novo aqui no canal. Essa planta é conhecida de forma popular como Beijo Pintado. O nome científico, gênero e família que pertence a essa planta eu vou deixar aqui abaixo no vídeo. Um detalhe sobre esta plantinha é que ela pode chegar a uma altura de até 40 centímetros. É uma plantinha de pequeno porte. As flores desta planta são grandes e com diversas cores. É uma planta nativa da África que tem o ciclo de vida perene ou anual. A melhor forma de propagar esta planta é por estacas ou sementes. Qual o melhor clima para a planta Beijo Pintado? Essa planta gosta de clima quente, luminosidade e umidade média. É uma planta que aceita o cultivo em meia sombra e luz difusa. Eu recomendo o cultivo em meia sombra, mas com bastante luminosidade e boa ventilação. Evite cultivar esta plantinha em sol pleno de média e alta intensidade. Esse sol pode queimar as suas folhas, mas o sol ameno da manhã e da tardinha é ótimo para o crescimento desta planta. Se o cultivo for dentro de casa ou no apartamento, certifique-se de manter a planta perto de uma janela iluminada. E se possível, mantenha em um local com boa circulação de vento e que pegue o sol ameno da manhã. A temperatura ideal para o cultivo desta planta é entre 14 graus e 30 graus, mas ela tolera bem o frio e o calor. Apenas é sensível ao frio extremo, geadas, sol extremo e ventanias. Qual o melhor substrato para a planta Beijo Pintado? Essa plantinha precisa de um substrato com ótima drenagem, mas que tenha boa retenção de água. E é importante que seja um substrato rico em matéria orgânica. Essa planta aceita o cultivo no vaso ou no solo. Eu, particularmente, recomendo o cultivo no vaso. O substrato recomendado para essa planta no vaso é terra vegetal, humus de minhoca e terra de jardim. O vaso deve ser de tamanho médio ou grande e com alguns furos no fundo para evitar o apodrecimento da raiz. E é importante colocar no fundo do vaso uma manta e pedras de brita. Se o cultivo for diretamente no solo, certifique-se que esse solo seja livre, arejado e que não acumule água. E é importante que seja um solo bem fértil. Como regar essa planta? A planta Beijo Pintado gosta do substrato levemente úmido. É uma planta que não tolera bem a seca e longos períodos sem água, mas sempre regue quando o substrato começar a secar. Ou seja, no verão, as regas no vaso são no máximo 4 vezes na semana. No inverno, as regas são no máximo 2 vezes na semana. E isso se deve à alta umidade do inverno. Se o cultivo for no solo, as regas no verão são a cada 3 dias ou mais. Mas no inverno, por causa da chuva, as regas são com menor frequência. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe com os seus amigos. E se você gostou do nosso canal, inscreva-se e ative o sininho. E se você gostou do nosso canal, inscreva-se e ative o sininho.